Pela primeira vez na história dos contratos selecionados, a Konami divulga antes dele chegar os contratos selecionados e o passo de partida galera Lembrando que nem todos esses jogadores aqui estarão no contrato selecionado Dois deles, mas a gente não sabe quais são, estarão no passo de partida e o restante sim estará no contrato selecionado né E aqui, já temos aqui os Mid Season galera, que chega no dia 4 de janeiro, próxima quinta-feira aí beleza Próxima quinta-feira depois da manutenção já chega os contratos selecionados E aqui já temos na base do jogo, beleza Vamos começar aqui por baixo galera Temos aqui o Bakayoko, jogador do PSV Mid Season, pra quem não sabe, é os jogadores que estão se destacando aí no meio da temporada né Mid, meio, Season, temporada, meio de temporada E aqui vamos colocar 35 níveis nesses jogadores Pra gente ter uma noção de como eles vão vir mais ou menos né galera Porque o overall oficial só quando chegar a box aí do contrato selecionado Bakayoko aí, bastante velocidade Se ele vier com pelo menos 35 níveis, aqui é só uma simulação Tem puxada de letra, controle com a sola Bastante dribles ali, interessante né Tá partindo aqui pro zagueiro francês O Todibo Tá aí o Todibo Se ele vier pelo menos 35 níveis Essa vai ser a ficha dele Como vocês podem ver Tá aí Jogador interessante né Temos aqui também o Teuma Vamos colocar 35 níveis aí no Teuma Tá aí 95 de overall Força do chute Passe alto Jogador mediano ali Que ninguém vai gastar seus contratos selecionados Temos o goleiro do Tottenham Vicario Tá realmente Tá se destacando muito É justo Não, aqui eu acho que ele não vem né galera Com 100 de overall Aí seria um absurdo Vamos diminuir aqui Vamos colocar 29 níveis Tá aí o Vicario Eu sou o Vicario com 100 de over Aí ó É, o 98 até é possível né Mas ainda assim eu acho demais Pro jogador, digamos assim Não tão famoso né A Konami colocar Esse overall tão alto Aí tá o Budimi Bastante finalização Aqui a galera gosta De Clã Rice Esse contrato selecionado vai vir bons jogadores Tem o Rice Tem o Krois Tem o Griezmann Mas lembrando que dois deles vai ser no passe de partida Não são todos que vai Contratar aí pelo contrato selecionado Beleza Temos aí O volante de Clã Rice Também não vem com esse overall nunca A Konami não manda Vamos colocar 30 35 já é muito Aí 97 já é mais Mais provável né 97 Mas aqui se colocar vai pra 100 Vamos diminuir um pouco mais o nível dele Vamos colocar 25 Então ainda 35 não 25 né 25 25 níveis Para O De Clã Rice Aí sim Ele viria aí com 99 de over Lembrando galera Só uma simulação aqui Porque A única coisa que tá no banco de dados São os jogadores Mas os overalls e os níveis Não foram divulgados Ainda Infelizmente Mas Próxima quinta-feira Já vai tá aí disponível pra todo mundo Olha galera Esse zagueiro da Juventus Muito top hein O Rugani Se ele vier pelo menos com 35 níveis ali Vai pegar um overall ok 96 E olha essa ficha Mas acredito que ele venha no passo de partida Tá muito bom esse Rugani galera E aqui temos o Ricardo Horta Meio atacante Português Aí viria com 97 de over Uma ficha muito boa Armador criativo E aqui os dois principais né Griezmann E o Toni Kroos Realmente o Griezmann Vem fazendo uma temporada Excelente esse ano Vem se destacando bastante aí Nasceu pra jogar no Atlético de Madrid E aí tá o Antoine Griezmann Finalização 9-1 Ele veio com o estilo de jogo Jogador de infiltração Aí sim cara Tomara que esse Griezmann Não venha no passo de partida hein Venha no contrato selecionado Aí sim E pra fechar E aqui né galera Orquestrador Toni Kroos Vamos lá Toni Kroos tá aí Se ele vier pelo menos com 35 níveis Vai vir ali com 98 de overall Eu acredito que Ou o Toni Kroos E o Griezmann Ou o Toni Kroos E o The Clan Rice Ali venha no passo de partida galera Mas o bom é que a gente já sabe Mais ou menos quem a gente vai em busca né Ali Se vier pelo contrato selecionado O Kroos O Griezmann O The Clan Rice Já salva né galera Mas se a Konami pegar dois desses Toni Kroos O Rice O Griezmann Já era galera Aí o contrato selecionado já fica fraco né Tomara que ela coloque ali Esses jogadores medianos No passo de partida E deixe os melhores no contrato selecionado Vamos ver O que a Konami vai aprontar Então é isso galera Esse foi o vídeo aí Pra adiantar vocês Pra vocês se prepararem Aqui é oficial Já confirmado Os próximos contratos selecionados No EFootball 2024 Pela primeira vez a Konami faz isso Então tá aí galera Pra vocês já se prepararem Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu e fui